Meus queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, ou perturbem-se, porque o dia do Senhor vem e já está muito perto. Quem diz amém por isso? Amém. Meus queridos, eu quero só rememorar algumas coisas que nós já vimos ou vimos na sexta-feira passada. Nós estamos estudando o livro do profeta Joel. Joel, na verdade, irmãos, segundo, acredita-se que Joel profetizou no ano 830 a.C. Eu falei aqui que o Império Persa estava melhor como estava antes. O Império Persa era que estava na regência do mundo. E ele profetiza na época do rei Joás. Joás, ele é o oitavo rei de Judá, do reino do sul. Joás é um milagre de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Atalia é a vó de Joás. E quando Acasia, seu pai morre, Atalia mandou destruir toda a família real. E Joséba, que era a tia de Joás, guardou Joás nas recâmaras do templo do Senhor. E ele ficou escondido durante seis anos para ser guardado, de ser assassinado. Quando Deus tem propósito em nossas vidas, irmãos, Deus nos guarda de certas coisas. Então, a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida vai prosperar. E nenhuma língua que se levantar em juízo, ela vai ter voz ativa em nossa vida. Então, Joás, ele é guardado por Deus. É Deus que providencia para que ele não seja assassinado. Até o dia que foi necessário ele aparecer, no sétimo ano, ele é ungido rei e reinou 40 anos em Judá. Os irmãos sabem que a história de Israel é uma história muito bonita. A princípio eram tribos, o sistema tribal que estava, o tabernáculo estava no meio. E as doze tribos de Israel cercavam o tabernáculo com as suas bandeiras. E Israel chegou um dia que queria um rei para eles. Deus iria dar um rei para Israel, mas não era tempo de rei. E às vezes, irmãos, há um ditado popular latino que diz, Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é certo. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Nem sempre a voz do povo está em conexão com a voz de Deus. Então, Deus, irmãos, tem o seu próprio propósito diante daquilo que faz. E aí, Israel pede um rei. E os irmãos sabem que houve uma confusão dentro do sistema de Israel. Até o ano 930, quando houve a cisão das tribos de Israel. Dez tribos foram para o norte, capital Jerusalém. E duas tribos foram para o sul, capital Judá. Por incrível que pareça, nenhum rei do reino do norte prestou nenhum. Alguns reis do reino do sul foram reis bom. Joás é o oitavo rei do reino do sul. E a Bíblia diz que ele reparou o templo. Ele fez muitas modificações dentro de Israel. Mas os altos não acabou todo. E esses altos eram os altos da deusa Acerá, os altos de Baal. E isto trouxe, depois da morte de Joiada, e houve uma confusão em Israel. Então, Israel, na verdade, passa por esse período, por essa transição de rei de tribo para reino. E Deus estava sempre no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle da história, irmãos. Então, Joel significa o Senhor é Deus. E é incrível que pareça a gente, todas as vezes que falam Deus é Deus, se a gente pergunta para qualquer pessoa sobre Deus, a gente diz que Deus é Senhor, que Deus é soberano, mas a ênfase de Joel, quando ele traz o nome dele, que o Senhor é Deus, isto traz uma ênfase muito grande nas nações circunfizinhas de Israel. As nações que faziam parte nos limites de Israel adoravam outros deuses, adoravam ídolos, mas Israel era um povo teocrático, era o Senhor Deus que estava sobre todas as coisas. A lei era dada por Deus, o princípio era um princípio de Deus, as ordenanças eram de Deus, o conselho era de Deus, o sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício a Deus. Deus levanta profetas para se revelar para o povo, para exortar o povo, para falar com o povo. Então, Deus estava no controle de Israel. Israel não era a maior nação e Deus disse, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo forte, nem um povo grande e sobremaneira, mas eu queria colocar o meu nome no meio de Israel, para que todas as nações da terra saibam que existe um Deus grande, poderoso e que está sobre todas as coisas. Glórias a Jesus. Se os irmãos pegarem a história, os irmãos vão ver que criaram-se credos para a profissão de fé. O credo, na verdade, irmãos, é o sustentáculo da nossa fé, formada pelas bases da nossa fé. Tudo aquilo que a gente tem como verdadeiro, tudo aquilo que a gente tem como revelativo, está dentro do credo. Os irmãos sabem que o primeiro credo, irmãos, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, aquilo que o judeu chama de Shema, é um vocativo para mostrar a Israel, para lembrar a Israel, para deixar na memória do povo de Deus, que Deus é o único Senhor. E essa palavra único, segundo Norman Chample, é echade, significa uma unidade composta. E composta de quê? Composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os judeus tinham, pela manhã, quando ao se levantar e ao deitar, ele fazia esta conclamação na sua casa e dentro das tribos de Israel. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. E ele prossegue no versículo 5, e estas palavras que hoje vos entrego, a intimarais ou encucarais nos vossos filhos, estando em casa, ao deitar, ao levantar, na mesa, indo e vindo. Estas palavras serão perpétuas, de geração a geração. Ensine as vossas gerações, que o nosso Deus é único, não existe Deus além dele. Ele é um Deus todo, poderoso e fiel em nossa vida. Glórias a Jesus. Como é bom aprender da palavra de Deus, irmãos. A semana passada, a minha neta estava em nossa casa, e o avô sempre agrada os seus netos. E eu peguei uma nota de 50 reais e dei para ela. Ela procurou a avó e disse, avó, troca aqui esse dinheiro, por favor. E minha esposa disse, para quê? Ela disse, para tirar o meu dízimo. A primeira coisa é o dízimo. Ela tem 10 anos, irmãos. Isso não nasceu com ela, isso foi ensinado para ela. Isso foi encucado na cabeça dela. Os irmãos sabem que criança gosta de dinheiro, de um trocado, de um presente. Mas há uma consciência que superior na cabeça dela, que a primícia tem que ser de Deus, não importa o quanto. O que está dentro do nosso coração, que está embutido, que está cravado, gravado, em nossa consciência cristã, é que tudo que venha a nosso benefício, nós temos que devolver as primícias para Deus. Glórias a Jesus. E ela aprendeu aquilo, e ela tirou de uma mãe dela para dar o dízimo dela. Ela tem 10 anos, irmãos. Tem pessoas que já têm mais de 30 anos na casa de Deus, e sentem dificuldade de devolver a Deus o dízimo. O dízimo não é seu. Malaquias diz, quem retém o dízimo, irmãos, é ladrão. Está recolhendo aquilo que não é seu. Traz maldição, traz o devorador, é séquito furado, o que faz não prospera, o que empreende não vai para frente. Mas quando o crente é fiel a Deus e devolve aquilo, está em Provérbios capítulo 3, honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda, e os teus celeiros se encherão, e os teus lagares de mostro, porque o Senhor te abençoará, e far-te-á na terra dos viventes. Glórias ao Senhor Jesus. Então as confissões de fé dentro da história da igreja, ela acrescenta, ela incrementa o credo que Deus é único, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é real. O credo dos apóstolos, do segundo, terceiro e quarto século, diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Anos se passam, o credo de Liceia, 325, continua a mesma confirmação, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Os anos se passam, 1571, as 39 artigos da igreja anglicana, diz assim, há um único Deus vivo, e verdadeiro, eterno, sem corpo, invisível, a Ele não está sujeito às pações, de infinito poder, sabedoria e autoridade. O Catecismo de Westminster, 1643 a 1646, Deus é Espírito, imutável em seu ser, amor, bondade, justiça e verdade. A confissão batista de Mil Rapinchari, de 1833, diz, cremos que há um Deus, e somente um Deus vivo e verdadeiro. E a nossa confissão de fé, das Assembleias de Deus, na página 31, cremos e professamos, que Deus é um ser supremo, Criador do céu, e Criador da terra. Levanta as mãos, e glorifique ao único, e verdadeiro Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Então, falar que Deus é Deus, irmãos, não é uma questão metódica, não é. Falar que Deus é Deus, é entender a gerência de Deus. Quando eu digo que Deus cuida, Deus cuida, Deus vela, Deus protege. Quando eu digo que Deus guarda, o salmista diz que Ele é o vigia, Ele é o guarda de Israel, Ele nem dorme, nem tosqueneja, Ele está 24 horas, velando pelo seu povo, glórias a Jesus. Joel, irmãos, vai tratar da disciplina de Deus, para o seu povo. A igreja, do modo geral, irmãos, esqueceu de entender que nós, como a menina dos olhos de Deus, como um povo santo, um sacerdócio, chamado por Deus, a igreja é vigiada 24 horas por Deus, meus irmãos. Você está em casa, os olhos de Deus estão sobre você. E como chama de fogo, como uma coisa que penetra, que sonda, que perscruta todas as coisas. Deus conhece, segundo o Salmo 139, aquilo que vai ser projetado em nosso pensamento, Deus já sabe o que é que nós iremos pensar e dizer. Deus nos conhece, não é no dia em que nós entregamos a nossa vida para Ele. Davi disse que Deus viu Ele informe no ventre da sua mãe, que como um perfeito artesão, entetreceu Ele, ou seja, Deus trabalhou tudo dentro do ventre da mãe de Davi. Deus coordenou as artérias, as veias, o coração, o pulmão, o braço, o cérebro. Então, Deus estava no controle de tudo. Quando Navi nasce, Deus já o conhecia de antemão. e Ele diz, como é que eu posso fugir da Tua presença? Se eu colocar a minha cama nos mais altos montes, a Tua presença já está lá. Se eu descer ao céu, quando eu chego, Tu já está lá, Senhor. Se eu pegar a minha cama e partir no horizonte, sem fim, além das ondas, aonde declina a bóboa da celeste, a Tua presença já está lá. Eu não posso fugir porque Tu me cercaste em volta e Tu me conheces e os meus linhas estão diante de Ti. A gerência da minha vida está nas Tuas mãos. Glórias a Jesus. Deus é Deus. Aleluia. Poderoso Senhor. Um Deus que dita as coisas até aquelas que não existem. Ele trata como se elas já existissem perfeitamente. Como é bonito ouvir o profeta Isaías trazer uma profecia sobre Ciro, que seria o unificador do Império Medo-Persa. Um homem que ainda não chegou na história. Os anais não têm registro dele, mas Deus é o conhecedor da história. Deus não tem surpresas para ele. Deus não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas antes da sua existência. E ele já falou deste homem 150 anos antes de ele nascer. Porque Deus é aquele que diz todas as coisas. E ele disse para Ciro, ele chama de Ciro o meu servo, o meu ungido. E lendo a história da Pérsia, a gente vê que Ciro dentro da Pérsia era chamado de coraxe, de pastor, porque ele era um homem diferente. Ele nasceu dentro de um clima diferente. Aí Deus disse, eu sou aquele que vai adiante de ti, Ciro. Eu pego os caminhos tortos e eu vou endireitando todo. Os caminhos que estão tortuosos, eu vou fazer caminhos direitos e tu vai passar. E eu vou quebrar as portas de ferro, esmiuçar os ferrolhos de bronze e meter a minha mão na escuridade e trazer tesouros que você nunca viu para colocar adiante da tua presença. Glória a Deus a Jesus. Este é o Deus que nós servimos e este é o Deus que Israel havia prevaricado contra ele. Que havia pecado, esquecido dos seus princípios. Os irmãos sabem que o próprio Moisés havia falado para o povo. Os irmãos sabem que a oitava praga dos gafanhotos Deus mais à frente, depois do acontecimento das pragas, Deus disse para Moisés, diga ao meu povo, se este povo, eles prevaricarem contra o meu nome, eles vão plantar e não vão ceifar. porque quando as plantas começarem a brotar e crescer, e se esse povo esquecerem-se de mim, eu mandarei o gafanhoto e eles não vão colher a sua colheta. Mas se tão somente observares os meus estatutos, eu abençoarei a semente quando plantar. E a semente quando plantar vai germinar, vai vir, ah, vir, vir de mala e vocês vão colher. E uma colheta vai acompanhar outra. É vocês terminando um ciclo, vem outro ciclo. Eu nunca deixarei de abençoar o meu povo. Tão somente, observeis a minha palavra. Aí aqui está o profeta Joel, o profeta do avivamento. E Joel vai falar da invasão de gafanhotos, irmãos. Do gafanhoto cortador, do gafanhoto migrador, do gafanhoto devorador e do gafanhoto destruidor. Isto causou, irmãos, dentro da interpretação dos textos bíblicos, se Joel está se reverendo a uma praga real, autêntica, ou se ele fala de uma maneira metafórica. Mas quando você lê Matthew Henry, Matthew Henry vai assegurar, categoricamente, isto outros autores concordam, literalmente com ele, que a praga é real. Deus manda gafanhotos para que possa fazer uma assolação no meio do povo de Israel. Eu conheci um homem que vivia muito bem de vida. E ele passou por uma situação de turbulência espiritual na vida e ele começou a distanciar-se de Deus. Era um grande amigo meu, um irmão querido, já dorme no Senhor, que Deus também trabalhou na sua vida, amassou o vaso, trabalhou o vaso. E este homem chegou um dia de desconfiar de Deus, porque passou pela turbulência e ele achou que havia sido abandonado por Deus. Eu lhe dei conselhos, eu falei da palavra, mostrei os exemplos da palavra do Senhor, mas ele com o coração empedernido. Ele falou que um dia está sozinho em casa, a família saiu e ele está no sofá da sua casa e ele disse no seu coração, eu não quero mais se vir a Deus porque Deus me abandonou. Aí ele ouviu uma voz audível, bradou na sua sala e Deus disse eu sou o Senhor de toda a terra e ele se assustou. Aí ele ouve outra voz, pragas, Deus disse eu vou mandar pragas para que tu reconheças que eu sou o Senhor. E ele disse quando saiu da sala ele viu um rato passando na sala e ele ficou preocupado porque não tinha rato na casa dele e aí começou a vir rato, ele disse que abria a garraventa do guarda-roupa rato, ele ia pro banheiro rato, rato na terra, rato todo lado e ele disse não, Deus é Deus, realmente Deus é Deus, eu reconheço. Irmão disse que do dia pra noite sumiu todos os ratos da casa dele. Aí ele voltou novamente a desconfiar de Deus. Aí você disse como é que pode Deus manda uma coisa e o povo, o povo irmãos é o povo, Deus abençoa, Deus estava na coluna de nuvem de dia pra proteger o povo do sol causticante, Deus estava na coluna de fogo à noite pra proteger do frio, este mesmo povo prevaricou contra Deus, isto acontece todas as vezes que o povo desconhece Deus, Deus abençoa, o povo esquece, Deus abençoa, o povo esquece, Deus abençoa, o povo esquece, mas Deus ama o povo, é a menina dos olhos de Deus, como um pai que ama, que castiga, como um pai que corrige, é o nosso Deus, Deus tem interesse maior em nossas vidas, glória a Jesus, este povo esquece de Deus, aí Deus vai mandar juízo sobre a terra, João é o capítulo primeiro, versículo 3, vamos ler o versículo 2, a princípio, depois leremos o 3, ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais, versículo 3, fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Joel, irmãos, está olhando para a história pela lente dos espelhos dos retrovisores, Joel contempla o passado recente, e vai contemplar o passado remoto, o que é que Deus está dizendo para Joel? Vocês vão escrever e vão contar as suas gerações, quatro gerações, a geração presente, a geração dos filhos, dos netos, e dos bisnetos. Deus vai fazer uma coisa inédita no tempo de Joel, e Deus disse, conte aos vossos filhos, aos vossos netos, e aos vossos bisnetos. A história é contemporânea, irmãos, parece que nós estamos pegando o jornal de hoje, estamos lendo o jornal, porque esta pandemia que nós estamos vivendo é um fato inédito que abalou toda a terra, e os nossos filhos vão saber, os nossos netos saberão, e os nossos bisnetos saberão, quatro gerações vão saber disso que está acontecendo hoje, um fato novo na terra, ninguém nunca imaginou, ninguém falava mais em terceira guerra, terceira guerra havia passado, todo mundo dizia, não vai haver isso, as nações falaram em ecumenismo, falaram em governo disso, daquilo, falaram de paz, todo mundo viajava, todo mundo vinha, avião para cá, avião para lá, aí ia para Balneário, para que tudo, de repente, Deus manda assolação em toda a terra, pior do que os gafanhotos, de norte a sul, de leste a oeste, Deus abalou ao intelectual e ao indouto, Deus abalou o rico e abalou o pobre, quando Deus quer fazer justiça, Deus não pede permissão, porque ele não está sujeito a justiça, ninguém pode prender o todo poderoso, ele quando abre a sua boca, a terra treme, os montes se abalam e o seu nome é glorificado no meio das nações glórias a Jesus, quem pode dar conselho ao todo poderoso, quem pode dizer que isto está errado, quem pode dar conselhos a Deus, que Deus tremendo, que Deus poderoso, que Deus fidelíssimo, Deus abalou as estruturas da política, da economia, Deus abalou a estrutura da igreja para que os crentes, os cristãos se despertem, que a trombeta soou em Sião, e eu falei que essa trombeta é trombeta de guerra, de despertamento, Deus está abradando na terra, acorda meu povo, porque está chegando a hora de eu arrebaia a minha igreja, arrebatá-la, para estar comigo para todos sempre, para que nós nos despertemos da letargia espiritual, glórias a Jesus, Deus disse, registre, e anuncie, se Jesus não voltar, para buscar igreja, essa pandemia vai ser contada e recontada por gerações, aleluia, pastor Augusto coloca aqui que a China e a Rússia querem investir contra Israel, o cerco está pronto, irmãos, o palco está armado, Jesus está preparando os seus, a correção quando vem, irmãos, ela atinge todas as áreas, todas, primeiro, atingiu os ébrios, tem Joel, Joel capítulo primeiro, versículo 5, 6 e 7, despertaivos bêbados, chorai, gemei todos os que bebês vinham por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, e sem número, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho, fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, os seus ramos se embranqueceram, aleluia, aleluia, e aleluia, que Deus poderoso é esse, uma seca, Deus mandou que as fontes se secassem, o gado começou a mugir, a clamar ao seu criador, porque não tinha água, se não tem água, não se rega, não se nasce nada, e o que nasceu, o sol crestou as plantas, murchou, feneceu a esperança de uma nova colheita, se não tem colheita, não tem rendimentos, não tem manutenção, se não tem vinho, não tem alegria, se não tem azeite, não tem prosperidade, que Deus está dizendo é que a nossa confiança não se pode fiar no nosso braço forte, onde aquilo que nós vemos aparentemente, a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, a farinha não vai faltar da panela, nem o azeite da botija, agora Deus precisa de juízo na face da terra, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, quando Joel fala dos ébrios, e aí há uma confusão terrível, nós estudamos uma lição de escola dominical e as pessoas não defendem que sim, outros defendem que não, que pode, que não pode, quando nós começamos a ler aquilo que está na história, dentro do mundo grego, irmãos, um grego que tomasse vinho puro, era tido como devasso, nunca foi visto como uma pessoa equilibrada dentro de uma sociedade, os romanos diziam que o vinho traz a vergonha porque tira sanidade mental, e os sabinos quando escrevem a Torá diz que quando Noé plantou uma vinha, Satanás veio e colocou sangue de quatro animais, colocou sangue de um cordeiro, colocou sangue de um leão, colocou sangue de um macaco, e colocou sangue de um porco, porque os sabinos vão dizer que quando um homem íntegro, quando ele se dá a beber vinho, bebida inebriante, ele quando começa a beber, ele é um cordeiro pacífico, isso acontece com todo mundo lá fora bebida, outras coisas, é tranquilo, mas depois ele vira um leão, é brabo, ele fica virado, depois ele vira um símio, fica fazendo palhaçada e termina vomitando tudo, vira como se fosse um porco, se você pegar a história, você vai ler dentro da história do vinho, da ciência do vinho, da enologia, há um documento secular chamado sem pemusto, mosto permanente, que vai traçar todo o processo do vinho e vai dizer que o vinho novo, ou seja, o vinho não fermentado, era o vinho usado, utilizado para as pessoas, para a alegria do coração, porque era sinal de prosperidade diante de Deus, aí Deus vai tratar com os próprios sacerdotes, que deixaram a Deus e começaram a se enveredar por outros caminhos, deixaram de meditar na lei do Senhor, deixaram de buscar o Deus Todo-Poderoso, desconcentrar o alvo de olhar para Deus, o que acontece nesta era presente, muita gente está focado com coisas desta vida, mas a nossa redenção, a nossa cidade não é aqui, segundo Pedro, nós buscamos novos céus e nova terra, aonde reina a paz e a esperança para todos sempre, glórias a Jesus. Glória a Deus, os agricultores vão ser penalizados, Joel capítulo 8, versículo 8, 9, 10, lamenta como a virgem que está singida de saco pelo marido da sua mocidade, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos, o campo está assolado e a terra muito triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Quando Deus faz justiça, quando Deus disciplina, ninguém pode fazer nada. Os irmãos viram no ano passado, no começo desta pandemia, um homem muito rico, a sua filha colocou, meu pai teve tudo, possuiu tudo o que eu queria, quando precisou de uma coisa que talvez ninguém nem perceba que é o oxigênio, isto lhe faltou e ele morreu. que Deus tremendo irmãos, Deus é o Deus irmãos que peleja para que o seu nome seja glorificado, gloreza Jesus. E por último, os sacerdotes, Joel capítulo primeiro, versículo onze e doze, envergonhai-vos lavradores, gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, versículo doze, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Quem diz amém? A mensagem de Joel, ela é forte, vívida e alarmante. Eu já falei para a igreja que aproveita as oportunidades que Deus está nos dando de estarmos na casa do Senhor. de lermos a palavra do Senhor, de meditarmos na sua palavra, de orarmos a Deus, porque os dias são difíceis e muito dificultosos. Glórias a Jesus. Os irmãos sabem que a história, irmãos, ela é pendular, e ela traz os acontecimentos outra vez. Salomão diz em Eclesiastes que não há nada de novo. As coisas acontecem como no passado, somente a mecânica e a roupagem mudam, mas tudo existe debaixo dos céus. E ele diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em que as pessoas pegaram isso como vaidade de orgulho, não. Salomão está dizendo vapor de vapor. Tudo é vapor, tudo passa, tudo envelhece, tudo acaba, tudo fenece, tudo perde o seu vigor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A nossa esperança ainda está de pé, a nossa alegria está no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, nós aguardamos novidades da terra, apesar de tudo, Deus tem a promessa para entregar nas mãos do seu povo, glórias a Jesus. O que Deus quer na verdade do povo, irmãos, é um quebrantamento espiritual. O que Deus quer é ouvir a voz do gemido do povo. os irmãos sabem que no passado todo crente quando vinha para igreja trazia um lenço porque nós chorávamos muito na presença do Senhor. Sem muito alarde, sem muita coisa. Quando os crentes vinham para a casa de Deus e dobravam o joelho, eu vi, ouvi muitas vezes, Deus batizar com o Espírito Santo e com fogo, de o povo chorar e clamar a Deus, derramar lágrimas. Todo crente trazia o seu lenço e perguntaram a Leonardo reveiu qual é o segredo do verdadeiro avivamento. Ele diz que o verdadeiro avivamento vem através das lágrimas, do choro e dos lenços ensopados na presença de Deus Todo Poderoso. Precisamos voltar a chorar de novo na presença do Senhor e sentir alegria efusiva em nosso coração que quando dobrarmos o nosso joelho nós sentimos a glória transcendental de Deus. É o céu que desce ou a igreja que sobe, mas o ambiente fica diferente porque Deus está presente dentro do templo. Glória a Jesus. Deus não queria um arrependimento de aparência, Deus quer um arrependimento sincero na presença do Senhor. Deus vai pedir que o povo rasgue o seu coração, que o povo entre na presença do Deus Todo Poderoso com clamor, com rogos e com lágrimas. O dicionário John Davis, na página 431, ele vai trazer sobre a piedade rabínica, e eu sempre falo aqui na igreja, os rabinos viram a condição daquelas pessoas que estão diante de Deus, que se debruçam diante dele, e os rabinos dizem que a nossa oração diante do Todo Poderoso, ela tem três degraus, e os rabinos vão dizer que o primeiro degrau para que nós possamos entrar na presença santa de Deus, são rogos, e o que é rogos, é tudo aquilo que quando a gente chega na casa de Deus ou em casa, e vai dizer para Deus, Deus, se enfermecendo, e o rabino diz, quando as lágrimas quentes começam a descer dos nossos olhos, é sinal que ela passou daqui para lá, e que Deus está respondendo, que o céu abriu, e o nosso nome será posto diante do Deus Todo Poderoso, quebrantamento de Deus, Deus vai usar uma coisa tão natural que são gafanhotos, para corrigir um povo que prevale cor diante do seu Deus, um povo que esqueceu dos seus estatutos, é isso que Paulo fala aos romanos, no capítulo 9, versículo 4, Paulo diz que os grandes privilégios que Deus concedeu de bom grado ao povo de Israel, este povo vai rejeitá-los, este povo vai rejeitar a lei, as alianças, os concertos, os patriarcas, este povo vai rejeitar os princípios, vai rejeitar por último a Cristo, porque este povo não soube guardar isto na presença de Deus, no capítulo 19 de Lucas, quando Jesus, ele sai da cidade e vai subindo a ladeira íngreme para chegar em Jerusalém, ele vai contemplar uma nação, um povo que tiveram privilégios, um povo que teve coisas que nenhum povo da face da terra viu e ouviu, este povo contemplou coisas que ninguém nunca pensou em receber, este povo viu descemanar do céu todo dia, e todo dia este povo comia novidade da terra, este povo comeu codornizes quando clamaram a Deus e queriam comer carne, Deus mandou um vento norte e a terra se encheu de codornizes e eles comeram até botar pelos narizes, este povo viu o mar vermelho se abrindo do norte para lá e para cá este povo passou a penchuto este povo viu o Jordão se abrir e o povo passou com os sacerdotes com a arca em penchuto este povo viu a Shekinah descer no monte Sinai e o monte tremer o monte fomegar o relâmpago descer este povo viu coisa que ninguém nunca viu e nós somos privilegiados porque nós temos visto coisa que ninguém nunca viu ninguém nunca sentiu e o nome do eterno está no nosso meio glórias a Jesus a quem muito se dá muito será cobrado os privilégios que Deus está nos dando Deus vai cobrar não porque Deus faz troca mas porque Deus é bom Deus é longânimo a concessão de dar é de Deus é Deus que dá Ele dá quem Ele quer Ele é galardoador Ele proporciona as bênçãos infindas então tudo aquilo que Deus nos dá é privilégio da igreja nós temos contemplado coisas que se nós contarmos lá fora as pessoas não vão acreditar crentes que passaram pelo vale da sombra da morte e que pensaram que ia morrer o Deus eterno e todo poderoso foi lá e fechou as portas da morte e as pessoas faltaram para glorificar o nome do Senhor pessoas que foram sentenciadas com doenças terminais com câncer e o Senhor neutralizou o mal e estão cantando e louvando o nome do Senhor pessoas que tiveram livramento de morte e estão na presença de Deus glorificando a Deus é por isso que nós levantamos as mãos e glorificamos ao todo poderoso glórias a Jesus Joel o Senhor é Deus e se Deus é Deus Deus responde Deus resolve Deus abre Deus cura Deus levanta Deus estabelece Deus manda Deus cuida Deus organiza Deus sara Deus ouve Deus vê Ele é Deus o nome de Deus é multiforme quando Moisés disse o que eu vou dizer para faraó qual é o teu nome ele disse que o meu nome é um Deus de já Ele é Deus poderoso o nome dele está imbuído a ação dele se você quer paz Ele é o Deus xaló o Deus da paz da tua casa se você quer vitória Ele é o Deus da bandeira de vitória se você quer pastor Ele é o Deus o Deus presente que cuida que protege que vela que sustenta e que escura e que salva glórias a Jesus aleluia vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas nosso pastor tem de uma forma muito específica falado das grandes obras da igreja nós estamos felizes com que Deus apesar dos pesares está realizando no nosso meio uma coisa inexplicável Deus tem cuidado desse povo e velado por este povo então cabe a nós como servos do Senhor devolver a Deus tudo aquilo que Deus tem nos abençoado na tela sempre sai os ícones dos irmãos que estão em casa por causa de alguma enfermidade ou comorbidade do Banco do Brasil da Caixa do Bradesco e o PIX da nossa igreja e você que não está podendo vir ao culto por motivo superior você pode fazê-lo na sua residência para que nós possamos devolver aquilo que é do Senhor e a nós que estamos presente contribuiremos através dos irmãos que estão recolhendo para que Deus possa realizar maiores coisas em nosso meio e o nome do Senhor ser glorificado e você já aproveita você que nos ouve do outro lado você que quer entregar a vida para Cristo nesta noite você aproveita para que você possa render e entregar a sua preciosa vida na presença do Senhor amém vamos ouvir as nossas queridas heroínas da fé louvar ao Senhor enquanto os irmãos recolhem o auxiliar Filipe está com a maquineta para que você se quiser debitar em conta possa fazer assim em nome do Senhor amém curva vossas cabeças Senhor nosso Deus e nosso Pai os teus servos que vão recolher os santos dízimos e as ofertas Senhor que eles continuem homens sinceros na tua presença para a glória do teu santo e eterno nome e aqueles que vão contribuir Senhor contemple não somente a eles mas a toda a família Senhor para que continuem fiéis na tua presença devolvendo aquilo que te pertence Senhor os dízimos e as ofertas abençoa o teu povo visita aqueles que estão desempregados que estão passando por situações difíceis meu Deus que tu abra as portas de emprego faça um milagre nessa pandemia Senhor faça novidade faça promessa coisas novas na terra para que o teu nome seja glorificado para que os teus servos possam manter as suas vidas e as suas famílias ó Deus continue falando conosco pela tua palavra em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus